Bom dia, a gente vai iniciar hoje nosso material falando sobre o sistema escritor. A importância do sistema escritor, ele é importante porque participa da estabilidade dos fluidos corporais, ele elimina substâncias desejadas oriundo dos materiais que ingerimos e digerimos e retém aquelas substâncias que precisam ser reaproveitadas, como água e sais minerais. Ou seja, não é o simples mecanismo de liberar, é selecionar o que a gente precisa e eliminar o indesejado. Também é responsável pela osmoregulação, que é o controle da concentração salina, de sais minerais, do sangue e fluidos corporais. Por exemplo, das proteínas que ingerimos, elas vão ser degradadas em aminoácidos. Aqui, elas são degradadas em aminoácidos e esses aminoácidos são decompostos a ponto de formar grupos amino que ficam no nosso organismo. Os ácidos nucleicos que também são digeridos, eles são decompostos em bases nitrogenadas que vão originar grupos amino. Esses grupos amino no nosso organismo, eles são eliminados de maneiras diversas, dependendo do animal. Por exemplo, na maioria dos aquáticos, esse grupo amino é transformado em amônia. Na maioria dos mamíferos, na maioria dos anfíbios e alguns peixes, ele é eliminado no formato de ureia. E nas aves e répteis, eles são eliminados no formato de ácido úrico. Há uma diferença quanto a cada uma dessas três substâncias. Também há uma correlação no modo de vida, no ambiente que vivem esses animais. A amônia, ela é o mais tóxico dos produtos de excreção, enquanto a ureia é médio e o ácido úrico menos tóxico. Para sintetizar o ácido úrico, dispende maior gás de energia, a ureia é médio e a amônia menos. Ou seja, já que os animais aquáticos estão no ambiente de fácil diluição do material tóxico, eles vão eliminar a amônia. Já que as aves e os répteis precisam, são ovíparos, precisam pôr ovos e o embrião se desenvolve dentro daquele ovo. Junto com o material excretor, a substância é menos tóxica, ácido úrico. E na maioria dos mamíferos, em alguns anfíbios e nos peixes cartilaginosos, como eles têm grande mobilidade e capacidade de controlar, de ingerir, conseguir água substancial, então o material eliminado vai ser eliminado no formato de ureia. A pressão osmótica. Quando a gente fala em osmose, é para lembrar que a passagem de solvente, solvente, líquido, do meio menos concentrado, que é o hipotônico, para o meio mais concentrado, ou também chamado hipertônico. Tudo isso com o objetivo de manter o equilíbrio nas concentrações. Vamos ver o que acontece em peixes de água salgada. Eles ganham, eles ingerem água e sais, através da água do mar e dos alimentos, e aí, para compensar, eles perdem a água do osmose, eles excretam urina concentrada e eles eliminam sais, o transporte ativo. Nos peixes de água doce, eles ingeram pouca água e alguns sais no alimento, mas, em compensação, eles ganham sais por transporte ativo, eles ganham água por osmose, e eles excretam urina abundante. Nos mamíferos, está aqui um exemplo do que acontece com os mamíferos. Vamos falar primeiro como os mamíferos ganham a água. Eles ganham, por oxidação, no processo de respiração celular na cadeia respiratória, eles ganham água através dos alimentos e água para beber. E os múferos terrestres, eles perdem água por evaporação através dos pulmões, por evaporação na pele, nas fezes, na urina. E aí mantém-se um equilíbrio. Outros mecanismos excretores, através dos vacunos contráteis. Esse mecanismo excretor é típico de organismos unicelulares, tipo os protozoários. Excreção por difusão simples. Tradicional para os organismos pluricelulares primitivos, tipo esponjas e quinidários. Células flama. É um mecanismo excretor ligado a túmulos ramificados. Ele é típico das planárias e vermes de água doce. Eles excretam por células flama. Os nefrídeos. Sistema excretor bem mais complexo do que esses anteriores que nós falamos. Onde cada nefrídeo se abre no interior do corpo, no nefróstoma. Esse é o sistema excretor típico, por exemplo, dos anelídeos. Os túbulos de malpig. São túbulos mergulhados na cavidade do corpo que se abrem na parte final do tubo digestivo. Tirando o líquido circulante da cavidade do corpo. Esse é o sistema excretor típico de insetos. Nos vertebrados, o mecanismo de excreção se dá através dos rins. No qual contém um tubo coletor ureté. Que nos anfíbios, nas aves e nos répteis, vai de época cloaca. No caso dos mamíferos, os uretérios desembocam na bexiga. Daí a bexiga encaminha o líquido através da ureta. Que vai eliminar o exterior. Está aqui um rim. Nesse rim, a gente vai ver aqui em vermelho. A artéria renal. Por onde chega o sangue que vai ser filtrado. Ele vai se ramificando em arteríolas e penetrando no interior do rim. No interior do rim, ele vai fazer compor os nefrons. E em cada unidade nefrótica, vai haver a filtração desse sangue arterial. Para eliminar os produtos indesejados e reabsorver os desejados. Daí o sangue vai sair pela veia renal e continuar a circulação no organismo. O material indesejado sai pelo ureté e vai para a bexiga. Nós temos dois rins. Com essa função importantíssima. Temos a capacidade de sobreviver com um deles. Com um só. Mas no geral, nosso organismo funciona muito bem com dois rins. Aqui a gente vê a região mais externa, que é a região do córtex renal. Essa região aqui é mais externa. E a região mais interna é a medula renal. Está aqui os bacinetes, cálice renal. Tudo bem. A gente vai detalhar um pouquinho mais na frente as unidades funcionais renais. Os nefrons. Bom, funcionamento dos rins. Cada rins contém cerca de um milhão de unidades filtradoras. Os nefrons. São constituídos de um fino túbulo. Que se origina de uma cápsula de Bowman. Que envolve um novelo capilar chamado glomero. Cada túbulo termina em ductos coletores. Que vão desembocar na cavidade do rin. Depois por ureté. Cada rin recebe sangue da artéia aorta. Pela artéia renal. Que se ramifica. E esses capilares renais vão formar os glomérulos. Tá? E depois vão se reunir em vênulas para sair na veia renal. Saindo do rin. O sangue que entra no glomérulo, ele entra em alta pressão. Ele vai forçando a parte líquida para ser filtrada. No entanto, não há problema porque nesse filtrado não passam células sanguíneas. Está aqui. Uma unidade nefrótica. A composição. A estrutura de um néfro. Está aqui o sangue arterial chegando. E aí a artéia vai se ramificando em capilares. Esses capilares vão fazer parte da cápsula de Bowman. Do glomérulo. Que está encaixado dentro da cápsula de Bowman. Daqui a gente vê que sai um tubo. Ou túbulo que a gente chama de túbulo proximal. Ele sempre envolvido por capilares arteriais. Nessa região aqui temos a calça de Enlen. Onde o túbulo dá uma volta. E depois da volta tem um túbulo distal. Já envolvido aqui. O capilares venosos. Sempre com o capilares venoso. Quando chega ao final do túbulo distal. A urina já está formada. E desemboca pelo tubo. Ou duto. Coletor. Que sai pelos ureteres e vai para a bexiga. Aqui dá para a gente perceber. Que esse novelado aqui de capilares sanguíneos. É para ir reabsorvendo algumas substâncias. Muita coisa cai aqui dentro. É filtrado. O sangue. E à medida que vai pelo túbulo proximal. Alça de Enlen e túbulo distal. Eles são reabsorvidos. Voltam para a corrente sanguínea. O processo de reabsorção. Olha só. O retorno para a corrente sanguínea. O processo de reabsorção. Inicia-se no túbulo proximal. Onde 70% da água é reabsorvida. E toda a glicose. Na alça de Enlen e 20% da água é reabsorvida. E alguns sais minerais. Sódio. Cloretos. Potássio. Magnésio. Cálcio. Carbonetos. No túbulo distal. Há reabsorção de mais cloreto de sódio. E água. 7% da água. Essa reabsorção no túbulo distal. Está ligada a um hormônio ADH. Antidiurético. Que atua sobre túbulos distais. Aumentando a permeabilidade da água. E equilibrando a concentração de líquido de água no plasma. Nos ductos coletores. É onde termina o processamento da urina. Nos ductos coletores. A urina vai para os ureteres. E os ureteres levam a urina até a bexiga. Órgão de parede elástico. Musculatura lisa. Que vai armazenando urina. Produzindo os rins. Daí a urina sai da bexiga. Pela ureter. De onde é eliminado o corpo. Eu vou sugerir a vocês agora. Que façam. Que deem mais uma lida. Lá no conteúdo do livro de vocês. E respondam as atividades. Espero que eu tenha sido bem claro para vocês. Um abraço. E se cuidem. Tá? Tchau. Tchau. Tchau.